Música Fala galera, quem fala é o Gamakusev e hoje estamos aqui Numa nova série, junto com O PSG Isso ai Fale logo O pessoal quer saber Eu não preciso afeitar Ai ai IPC Galera, hoje a gente vai começar uma nova série Vai se chamar o que? Para se se baterem Se não eu vou bater em vocês Com a minha espada de ferro E ai galera, aqui que fala É um E a invasão aqui na casinha Na casinha Galera, a gente vai ver a nova série do canal Vai se chamar O azar de todos O azar de todos Não, a verdade O novo verdadeiro da série vai se chamar O primeiro dia no Craftlândia Ah, Craftlândia Tá Sim galera Eu fiz até uma janelinha Aqui é a nossa casa Galera, esse aqui é o server Eu vou deixar o IP na descrição galera Se vocês quiserem ir lá testar É, survival né Sim, é o, tudo bem Eu não vou falar aqui que eu não sei se tem flag não É, é o região, tá É 1.6.2, aí vocês podem aqui Jogar aqui com a gente, tá É pra pirata É pra pirata Assim, minerar essas coisas né Cadê você? É, eu queria deixar uma escadinha aqui Não é que tá escuro isso Não pode ver a gente Cadê você? Não, mas... Ô, mas pra que a gente tá fazendo esse vídeo também? É, pode ver... Fala aí você ou... Eu? Não, o Galvão O que? É, fala aí porque a gente tá fazendo esse vídeo Não é exatamente para isso É, é verdade Galera, a gente tá fazendo essa série Por causa que A gente não vai conseguir fazer vídeo Durante a semana E aí a gente vai já deixar feito um monte de vídeo É, galera, eu vou dizer A culpa é minha Porque Eles não estão conseguindo gravar Porque A falta de vídeo A culpa é minha Porque eles não estão conseguindo entrar no server lá do Gera né Então tá difícil O único que tá conseguindo entrar foi Eu não sei por que Sim, mas E também Por que a gente não vai trazer outros vídeos? Sim Que também não sei Mas galera A gente vai trazer vídeos de minigames e tudo mais Mas pra não deixar o canal assim Chato Sem nenhum vídeo Sim Galera Fique de olho que Depois que Talvez amanhã Se puder né Tem que perguntar isso daí Para os dois canais Se achar mais fel Talvez eu deixe isso Quando eu grave Lá Um É Como se fala? Não 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 Na verdade eu conferir Não vai ter muito vídeo na semana Porque Lápis lazuli É Eu vou ter que viajar sabe Aí Só se o lugar extremo quiser fazer vídeo sozinho né Ou comigo É Vocês podem ver É Eu vou viajar por a semana toda Galera 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 Esse aqui é uma caverna só? A gente também procurou uma caverna A gente encontrou uma caverna aqui Mas só que não sei se é muito segura Aqui ó Pra galera ver né Eu vou mostrar aí Vai Pera aí Eu que tenho que ir na frente Dá licença Vai 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 Vem aqui Vem aqui ó Vou mostrar aí Aqui ó Pode Eu tô sem fome Eu não quero ser vegetariano e ficar comendo pão Então vai Você vai ser vegetariano até que eu consiga uma casa Tá Pera aí Deixa eu fazer Deixa eu fazer algumas tochas aqui Não Não preciso Eu tenho bastante Cara eu sou muito boa Mas eu gosto de fazer tocha Ah tá Então Eu tenho 37 Eu tenho 28 agora Ai galera É A gente começou sem dinheiro Tão pobre né Certo Ai galera Pra deixar avisar assim Aqueles pessoas lá assim Ah não tem paciente pra 7% de sobrevivência Esse daqui eu não sei o que eu gosto de jogar Por quê? Porque no primeiro dia Você já encontra um monte de ferro Aí você já consegue ficar com o ferro no primeiro dia Que nem Eu 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 O P00 Já No primeiro dia a gente já conseguiu né Aí a gente tá ficando muito Com o gabarxtreme aí né É A gente tá em gravação tá Não invada o vídeo do Do dupla de nerd É Então Galera Adeus Então Ele saiu Ah Acabou que eu vou a minha careta E Vê se meu é Vê Que maneiro Férito 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 Eu vou Opa Férito Gabu Gabu Vem aqui Eu encontrei você de ferro também Eu já encontrei também Não Não Minera o ferro que tá aqui Eu vou pegar Eu também achei você de ferro aqui Ah tá Vou fazer mais uma caretinha para mim Galera Eu não sei porque mas eu tô muito ruim de parkour É Isso aí já Todo mundo sabe né Depois daquele menininho da de pato Onde você tá Onde você tá Eu já tô minerando ferro aqui Era só dois Que lixo Dá o ferro que eu vou lá para botar para queimar Tá Aqui ó Aí Pega aí Tem comida? 18 Eu? Não É Não tem não Não se preocupa Eu vou ver se eu consigo fazer tá Um minuto já volto Pesana Zé O que você tá fazendo tampando aí em cima hein Vou bater em você Onde você está tampando? Eu vou bater em você hein Você tá tentando planejando aí hein O seu bolinho Simbolinho Sai da frente Quero ver Sai da frente Sai Opa Bbp office Batei Ô Ô Ô galera Veja aqui o que que ele escreveu Aqui vem aqui ó Gasol Zé velho Não Ele escreveu P00 Super bom KKKKK Não Sai Opa Opa Deixa eu bater um filho de seu namorado aí Sai daqui Ô Ô Loco Esse aqui é Vocês desceram de lá de cima? É Vocês estão bem na boa né? A gente tá de boa Eu não sei Eu não sei o que eu sei Eu não sei o que vocês 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 me acharam Eu te acho no segundo tá bom? Galera vai ser só mais pra mostrar e também pra falar que a gente vai fazer vídeo mais desse server e de um minigame que vai sair na quarta eu acho, não sei É só isso né? E galera A gente vai tá fazendo hoje né? Vai tá fazendo tudo hoje Domingo Na verdade E Tu vai se botar hein galera Não mas galera Olha que carna aqui cara Vocês não viram? Eu tô nem aí Olha que carvão Minera aí Minera aí Pera aí que tem mais ferro Eu tenho bastante Eu tenho mas vai ser meu esse daqui Tô voltando aí pra queimar Tô voltando aí pra queimar O céu eu já tô aí Maravilha Cadê os fogos que tá no baú? E aí eu peguei e fiz uma espada Ah tá O que é espada? O que é espada? O que é espada? O que é espada? O que é a gente morrer de vários itens? Perde Tudo O céu não é meu Nossa estamos ferrados então Ai 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 Nossa Mas dá pra fazer barra barra home pra cá? É mas aí você tem que comprar uma casa Mas você não comprou aqui? Aqui custa um caro de money Nossa então e se a gente morrer aqui? A gente perdeu os itens Nossa Não só de mais três Pega aí madeira É Socorre são presos Se vira Nossa se vira Nossa se só para todos os perros dessa caverna Cadê você? Ferro Não parece que ele tá no meu ouvido? Tem respeito? Tem lava certo? Então aí Chase Tá eu vou fazer o tipo Eu tô procurando a Nadine do P00 Nossa não dá só dá pra fazer Ah não dá pra fazer um capacete O que é melhor, um capacete ou uma bota? Os dois são iguais. Então, mas se o capacete não ferra mais. É, então, essa é a diferença. Não, eu não sei. Acho que é melhor. Faz a bota. A bota? Tá bom. Eu não sei mais onde eu tô. Pronto. Eu não sei onde é que sim. Tô te vendo. Vem aqui, olha pra trás. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Tchau. Galera. Cadê você? Pra gente... Ele tá na rabina. Desce aqui. Nossa, eu vou lá. Eu achei que eu ia cair por um segundo. Me agradeço por estar fazendo essa coisa. Não, não é aqui não. Acho que é mais pra baixo. Não, não. É mais pra baixo não. Que carvão. Ah, achei ele. Ele também... Ai, engolou aqui. E eu com isso? Caiu? Você morreu? Tá vivo? Ai! Aqui, o P0.0.0. Vocês encontraram... Encontraram comida? Não. Nenhuma carninha presa. Mas encontrei ferro. Ai, meu Deus do céu. E vai acabar morrendo desse jeito. Eu pego o zíper, é tudo meu. Ai, caiu! Não, se eu não consigo mais correr. Então tá. Então assim que encerra o vídeo, né? Calma aí. Eu... Eu... Não. A gente só vai encerrar o vídeo quando eu fazer uma coisa. Galera, tomara que você tenha gostado do primeiro vídeo. Espera aí. Vamos voltar pra cima pra encerrar. Não, tá bonito aqui. Aqui é mais bonito, ó. Eu quero fazer uma coisa lá em cima. Me espera, então. Me espera. Tá bom. É sempre ao corinho. Sim. Não, o corinho é B00. A B00, tá. A gente vai mais pra frente, né? É, a gente vai falar. Mais... Nossa, Lani. Ué, peraí. O que é pãozinho? Não tinha saída dessa caverna. Nem tem saída. Estamos presos pra encerrar. Ah, deixa eu passar aqui mesmo o negócio que eu quero. Eu não tenho comida. Vocês têm? Eu tenho um pãozinho. Ah, eu tenho comida aqui, mas tem pãozinho só. Ah, come pão, é bom. Melhor que nada. Tomei um pãozinho. Pão é a melhor situação. Mas você tá com fome? Eu? Hum. Eu sou um bifinho. Eu sei que não me dá pra... Espera, eu tô usando... Meu, eu tenho coisas de madeira. Tô usando machado de madeira, pás de madeira pra cozinhar os árvores aqui. Então, galera... Pode ficar aí em cima? Olha só ali, do outro lado. Tem ferro. Vou lá, é do outro lado. Eu tô com fome. Já vai. Eu não tenho pão infinito, não, tá? Vou plantar mais ele pra frente. Eu preciso de um balde primeiro. Pra eu pegar algo e fazer... Fazer comida infinita, pãozinho infinito. Au! Nós beijando. Au! Para, eu tô errando. Tô pegando terra. Parvão. Peraí. É agora ou nunca? Terminou o vídeo aí. Acabou a estrela. Pode terminar. Logo. Peraí, peraí, peraí. Tem que ter um vídeo logo. Peraí. Peraí. Galera, tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Não, não, peraí, peraí. Tomara que vocês tenham gostado. Eu já tô voltando, peraí. E, galera... Eu descomordo. Tem um like favorito. Um like favorito. Pra gente... Pra gente ficar feliz aqui embaixo. E... E é isso, né, P0-0? Peraí, peraí, peraí. Ah, afiado. Achei, achei, achei. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu tô indo aí, peraí. É que eu achei um lugar legalzinho com água. Tá logo. Quê? Tá gritando no ouvido, sabia? Caraca! Ah, não! Yeah! Então é isso, galera. Falou. Falou. Por quê? Mentira! Será que acabou o vídeo? Você vai falar nada não, Nilt? Eu vou falar. Terminou? Falou, galera! Falou. Peraí! Ah!